Ei! A vai, marca, marca o povo, marca aí vai limpar, vai limpar vai limpar, vai limpar vai limpar vai limpar vai limpar ai vai ter bichura ela tem bichura . Tá vendo? Vá aqui Você é com o que? Vai, tá vendo? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pera aí Oh, é que eu tô fazendo 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 Ei, isso aqui rolou tapa Pera! 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 A minha amiga já me foram dar pra mim olhar Pera! 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 Eu tô batendo, se acordando, eu tô batendo. Eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô batendo. Eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô batendo. 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 Eu tô batendo. Tu vai me dergai